Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? São tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Infelizmente hoje eu tenho uma notícia muito triste aí pra dar pra vocês. O ex-vocalista da banda Canários do Rei, Demi Neves, acabou falecendo nesse último dia 14 de maio, no caso, ontem no dia de sábado. Eu não trouxe essa notícia pra vocês no dia de ontem, mas hoje eu resolvi trazer. Primeiramente eu vou ler aqui um pouco da nota em que o perfil oficial do cantor lá no Instagram soltou pra vocês terem noção do que realmente aconteceu. E posteriormente eu vou ler uma notícia aí que sai lá no site diário do Nordeste, veja. É com grande tristeza e pesar que a família informa o falecimento do nosso grande ídolo Demi Neves. Ele cumpriu sua missão aqui na Terra e nos deixou um legado de homem honesto, íntegro, alegre, humilde, forte, guerreiro, um exemplo de filho, pai e amigo. Somos gratos e felizes por todos os momentos de vida com ele, gestos de amor e carinho recebidos e retribuídos. Sabemos do carinho e admiração que muitos tinham por ele e que gostariam de ter prestado uma última homenagem e se despedir. Iremos informar em breve o local do velório e sepultamento para o último adeus. Nesse momento de dor e tristeza que estamos passando, pedimos a compreensão de todos ao nosso luto. Agradecemos a todos os carinhos e as mensagens de Pésares. Deus estava ali esperando de braços abertos. Será sempre lembrado com alegria. Te amamos e você sempre soube disso, Demi Neves. Agradecemos a todos que estiveram em oração com ele e com a família nessa batalha. Pois é, rapaziada, e agora eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da notícia que saiu lá no site do Diário do Nordeste. Ex-cantor da banda Canários do Reino morre aos 57 anos. O cantor Demi Neves, de 57 anos, ex-vocalista da banda de forró Canários do Reino, morreu em decadência de um acidente vascular cerebral AVC na manhã deste sábado 14. O músico estava internado desde a última terça-feira, 3, no Hospital Geral de Fortaleza. A morte foi confirmada no Instagram oficial do cantor. O local do velório e do sepultamento ainda não foram divulgados. A família agradeceu o apoio dos fãs e amigos. Entre aspas, somos gratos e felizes por todos os momentos vividos com ele. Gesto de amor e carinho recebidos e retribuídos, fechou aspas, disse em comunicado. Demi Neves, que seguia carreira solo, ficou conhecido por interpretações de músicas como tão pedindo o vaneirão e no volume da fogueira. Homenagem, ex-parceira de Demi nos palcos, a cantora Joel Marrios lamentou a perda e homenageou o músico, entre aspas. Foram muitos trabalhos que fizemos em muitos momentos, muitas histórias para contar tantos planos e projetos, enfim, não entendemos a vontade de Deus e às vezes ficamos indignados porque, fechou aspas. Era mais um ano juntos no São João, mais um trabalho juntos que foi interrompido, mas vou lembrar de você com muito carinho, admiração e respeito, publicou. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Demi Neves acabou falecendo aí de AVC. Que Deus conforte o coração de todos os familiares, amigos e fãs. Infelizmente, mais um cantor de forró que nos deixou e, cara, o AVC é um negócio muito sério. Mas, enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Um abraço e até o próximo.